Música Diretoria, conselhos, assessor e fiscal ficam à frente da entidade por dois anos. No evento, uma homenagem ao deputado Fernando Capês do PSDB, que lutou para a aprovação do projeto do governador José Serra, que garante o mesmo piso salarial dos procuradores do estado para os autárquicos. Em primeiro lugar, eu quero dividir esta homenagem com os meus 93 colegas desta Assembleia Legislativa. Com o deputado Barros Munhoz, que hoje preside a Assembleia e na época era líder do governo. Com o deputado Vaz de Lima, que na época era presidente da Assembleia e hoje é líder do governo. E também com todos os deputados que foram sensíveis a esta causa. A homenagem se deve pelo fato de eu ter sido aquele protagonista que foi movimentando as diversas forças. Mas se não fosse a figura de Aloysio Nunes Ferreira, Barros Munhoz, Vaz de Lima, Colégio de Líderes, Marcos Fábio nos deu, Marcelo de Aquino, certamente nós não estaríamos hoje aqui comemorando esta justa equiparação. Porque em 1997, do nada, de um momento para outro, os procuradores autárquicos tiveram reduzido seus vencimentos em mais de 90%. Com qual justificativa? Que a diferença de ação, diferença de atividade? Com a justificativa de que os procuradores autárquicos não podem receber o mesmo salário que os procuradores do estado. Que são duas carreiras diferentes. O que está em descompasso com a Constituição. Então, como, diria de certa forma, patrono de toda esta questão, eu posso dizer obrigado, governador José Serra, obrigado, secretário Aloysio Nunes Ferreira, por esse momento em que se faz esta justa homenagem. O novo presidente da entidade afirmou que a luta continua. Agora, é preciso garantir o teto salarial. E também tem outros desafios. Vamos lutar para que o nosso teto seja o teto de 9025, conforme manda a Constituição Federal, artigo 37, inciso 9. Os procuradores do estado têm esse teto e a Constituição Federal, a emenda 41, não fez distinção nenhuma entre procurador do estado e procurador das autarquias. Quais são os outros desafios do novo presidente? Os novos desafios seriam modernizar as autarquias, as procuradorias das autarquias. Com isso, nós contamos com o apoio do procurador-geral, o doutor Marcos nos deu. Autoridades do estado participaram da posse e falaram sobre a importância dos procuradores autárquicos. Os procuradores são todos absolutamente indispensáveis para o estado. Então, no passado, existiam procuradores de estado e procuradores de autarquia. Era a distinção que se fez. A emenda constitucional número 19, de 2004, ela optou por passar as atribuições das autarquias para a procuradoria. Mas os procuradores que estão trabalhando nas autarquias, mesmo os procuradores já se aposentaram, continuam desempenhando um papel absolutamente fundamental para o estado. Os procuradores autárquicos constituem uma reserva fundamental no organismo do estado. Junto com a procuradoria, porque são procuradores do estado também, estão de parabéns. Sempre prestigiaram o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça sempre os prestigiou. Nunca podem ser esquecidos. Obrigado. Obrigado.